Fala galera, primeiramente eu queria me desculpar porque faz quase duas semanas que eu não posto mais aqui no canal e provavelmente quando esse vídeo for ao ar, vamos fazer duas semanas, então desculpe pelas duas semanas, não postar nada Segundo, queria também me desculpar de novo e adiantado porque esse vídeo estou gravando totalmente no improviso não sei como é que vai sair isso aqui, vai ser uma surpresa tanto pra vocês quanto pra mim Seja o que Deus quiser, vambora Terceiro, novidade, fiz uma vinhetinha, dêem uma olhada Fiz essa vinheta porque as vezes a pessoa cai de paraquedas em algum vídeo aqui no canal não sabe quem eu sou, o que eu estou falando, o que eu estou acontecendo, então dá um mínimo de contexto pra pessoa que vem aqui e já conheceu o canal pela primeira vez, está conhecendo, está chegando, está distribuindo o canal O assunto de hoje é um tema polêmico, não tanto quanto mamilos, porém polêmico Vamos falar sobre gases, o famoso peido na linguagem popular Não é nenhuma novidade, todo mundo peida, você já sabe disso Não tem porque ficar falando com meias palavras Peido é horrível, você só aguenta o seu e das outras pessoas, você quer passar longe Porém todo mundo peida, então o que podemos fazer para evitar que esses gases letais atinjam as narinas das outras pessoas causando sensações de náuseas, desesperos, em alguns casos até mesmo morte Não, brincadeira, não vamos ser tão damáticos, mas peida é foda E aí, se você come merda pra cacete, tu vai dar uns peitos fedorentos E do outro lado da moeda também, se você tem uma alimentação com valor nutricional muito alto Com bastante proteína, com alimentos com valor nutritivo bom Tipo uma batata doce, um ovo, brócolis, assim Ali nós temos enxofre, mas que são muito saudáveis na sua composição Aquela parada vai fermentar lá dentro, meu amigo E aí o resultado você já sabe, né? E pessoalmente eu recomendo sempre dietas muito ricas em proteína Que vão causar gases, sim Porque a proteína é essencial tanto para a construção de músculo Quanto para a preservação da massa magra Então você tem sim que consumir grandes quantidades de proteína Tanto quando você quer crescer, quando você quer também dar aquela secada Porque você tem que manter aquela sua massa magra, se agarrar a ela E para fazer isso, alto consumo de proteína Então temos aí uma bomba relógio Eu mesmo, vou falar aí para vocês, já peidei muito nessa vida E teve épocas que o negócio de isso pegou merda Aí eu falei, porra, não dá, estou peidando demais O pessoal está ficando bolado já Daqui a pouco vou ficar conhecido como o peidorrento da parada Então fui o quê? Buscar, sabia como é que eu poderia dar uma melhorada aí nesse aspecto do gás letal E algo que funcionou muito bem para mim e eu recomendo É o consumo logo após a refeição de alguns probióticos E nesse caso o iogurte é o alimento perfeito Então vocês dirigem esses probióticos logo após a sua refeição De uma maneira totalmente natural e barata E aí você me pergunta, mas barata? Qualquer pote de porcaria de iogurte está quase duas pratas no supermercado Como é que consumindo iogurte todo dia vai ser barato? Calma que eu vou te dizer Realmente pode ficar caro Eu consumia tipo de duas a três vezes ao dia Um iogurtezinho para logo após a refeição Para diminuir o efeito dos gases Porém, o que eu fazia era fazer o seguinte Eu fiz até um videozinho mostrando o que eu fiz O segredo é iogurte natural caseiro Olha aí Esse é o iogurte caseiro, galera Vamos fazer Agora você espera ferver E o iogurte tem que ser simples Evite aqueles que tem espessantes, açúcar Qualquer coisa assim O mais simplesinho que você conseguir Quase que transborda Agora que fedeu, espera ele ficar morno Faz o seguinte Bota seu dedo mindinho quando tiver mais frio E se você conseguir deixar ele lá por dez segundos É porque está morno Não, 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 não Fazendo seu iogurte natural caseiro Você só gasta dinheiro com um pote de iogurte E com uma caixa de leite Duas caixas de leite Depende da quantidade de iogurte Que você quer fazer E aí rende bastante Você vai consumindo depois das suas refeições Recomendo de duas a três vezes por dia Depois das suas refeições mais ricas em proteínas Ou de alimentos que você sabe que são mais pesados E vão fermentar mais na sua barriga Que aí os probióticos do iogurte vão lá E vão dar uma segurada nessa fermentação toda E os seus gases vão sair com menos frequências E às vezes até não cheirando tão mal Dá pra você chegar no elevador assim Dá aquele gá Não, se você fizer assim É claro que todo mundo vai querer saber Mas se você for tranquilão Assim Rapidamente Dá pra dar aquele peivinho silencioso E sem ser fedorento Vai ser maneiro E você vai finalmente se livrar Dessa peixe aí Do seu peido rento Da parada O iogurte resolvia aí pra mim 80, 90% mais ou menos Dos problemas de gases Agora tem um negócio que é tipo 99% eficiente Esse negócio é o carvão vegetal ativado Isso aí a mulherada já tá careca de saber Mas pra nós homens Esse não é um assunto assim Que rola muito nos nossos círculos de conversa, né Então às vezes a gente não fica sabendo desses macetes Mas carvão vegetal ativado Tem uma eficiência brutal no quesito gases Agora cuidado Que tem algumas contraindicações pra ele Ele tem um poder de absorção muito grande Ele sai absorvendo tudo Então vitaminas, minerais Até mesmo alguns medicamentos O bicho sai absorvendo tudo Então uma coisa que é importante lembrar Para o nosso caso, por exemplo A gente consome multivitamínicos Você nunca vai querer tomar um multivitamínico Colado com esse carvão vegetal Ou toma seu multivitamínico Muito cedo ou muito tarde da noite E aí mete o carvão vegetal Ativado lá no meio do seu dia Alguma coisa assim O bichinho suga tudo É complicado Aí você vê Tem as duas opções Iogurte e o carvão vegetal ativado O iogurte tem que levar em conta também Que eles ainda tem umas calorias Essas ali De carboidrato e proteína No meu caso, pelo menos Porque eu só tomava o iogurte Desnatado e natural E você não quer também calorias a mais Da gordura Mas você consegue calcular sim Com um pouquinho menos de proteína Carboidrato e mete o iogurte no final Essa refeição E pronto, você balanceia perfeitamente E a outra opção é o carvão vegetal ativado mesmo Porque tem uma bomba que absorve tudo E aí você vê o que você acha melhor para você A eficácia dele é sensacional Você vê quanto está ruim o seu problema de gás Eu vou ficando por aqui Agora é hora de você compartilhar esse vídeo Com aquele seu amigo peidomento E é claro, dá aquela parte do meu vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí E vai também lá no site do Super 12 Onde tem um monte de recurso muito bacana Inclusive ebook de nutrição Com todo um programa de 12 semanas Para você secar Mudar o seu corpo Se transformar Galera, como sempre Deixo tudo aí Valeu pelo fortalecimento